Tá revocado meu compadre, como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram O monstro siste é retado e tá doido pra transar comigo E sempre que você dorme de toa, que ele fatura em cima do inimigo A Arapuca está armada e não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco de rato, de rato você tem que transar Puliram muito com o planeta, o planeta como um cachorrejo Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no sacolejo Hoje a gente já nem sabe de que lado tão certo os cabeludo Tipo estereotipado, se é da direita ou da traseira Não se sabe mais lá de que lado Eu que sou vivo pra cachorro, no que eu tô longe eu tô perto Se eu não tiver com Deus, meu filho, eu tô sempre aqui com o olho aberto A civilização se tornou tão complicada Que ficou tão frágil como um computador Se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles Com só palito para um motor Tem gente que passa a vida inteira Travando a inútil luta com os galhos Sem saber que ela diz de cima Que tal coriga do baralho? Quando o compulso e o zora de tolo Uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse Mas eles só vão entender o que eu falei No inspirado dia do eclipse Acho que eles dizem que eu não tenho nada a ver Com a linha evolutiva na música popular brasileira A única linha que eu conheço É a linha de empinar uma certa bandeira Eu já passei por todas as religiões Filosofias, políticas e luta Mas aos 12 anos de idade eu já desconfiava Da verdade absoluta Luta Rau Seixas e Rauzito Sempre foram o mesmo homem Aprendeu os jogos dos ratos Ele teve que transar com Deus E com o lobisomem Aprendeu os jogos dos ratos E com o lobisomem Aprendeu os jogos dos ratos E com o lobisomem Obrigado.